As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crete, gente que coopera, cresce. Durante a quinta-feira, 15 de outubro, funcionários de uma empreiteira da Prefeitura Municipal fizeram uma operação intensiva para limpar as bocas de lobo da cidade. As fortes chuvas alagaram o centro e bairros de Tapes, mas as equipes fizeram a limpeza para tentar minimizar o estrago causado pela chuva. Na Avenida Getúlio Vargas, a vazão da água foi melhorada e o escoamento foi rápido. Em outros pontos, a força da água na tubulação de esgoto foi tão intensa que o calçamento da rua cedeu. Legenda Adriana Zanotto